Há um ano atrás eu resolvi fazer meu próprio canal no YouTube, que doideira não, sem incentivo nenhum. Cara, passou um ano temos mais de um milhão de views e com a ajuda de muitas empresas. Mas imagina se eu tivesse a oportunidade de entrar num prêmio como o da DQ mais a reserva. É mais ou menos isso, só que são pra vocês estilistas. Eu não perdi a oportunidade, porque eu ia pular tantas etapas e ia me ajudar muito. Bora!